Boa tarde, T3, Quinta Nova, remodelado, com dois parqueamentos. Quarto com varanda. Roupeiro de três portas. Roupeiro de três portas, com o roupeiro, estabelecer com base 2, ótimas áreas, porta blindada, sala ampla, com lareira. Caso procure um imóvel com estas características, contacto-nos, Filipe Ferreira, 936383735, Prédio e Prédio Mulialho, boa tarde.